Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de história. Bom, o assunto dessa aula é Guerra Fria. Bom, Guerra Fria, como muita gente já deve saber, está ligado justamente ao final da Segunda Guerra Mundial, onde já durante o final da Segunda Guerra Mundial nós já vínhamos observando a delimitação do que viria a ser a Guerra Fria. Bom, o que acontece no final da Segunda Guerra Mundial é que o lado do eixo é derrotado pelos aliados. E o detalhe é que dentro da força dos aliados, os países que mais se destacaram sobre a vitória da Alemanha nazista é justamente os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, ao entrarem frescos na guerra, trazendo equipamento e pessoas com fôlego novo e ao mesmo tempo a União Soviética, com seu contra-ataque fulminante após o fracasso da Operação Barbarossa da Alemanha nazista. Nesse contra-ataque fulminante da União Soviética, conseguindo retomar várias áreas ali do leste europeu e ainda conseguindo anexar diversas áreas do leste europeu, eles vão chegar até a capital de Berlim, a capital da Alemanha, Berlim, antes mesmo dos outros aliados, os franceses, os ingleses e os norte-americanos. Então, quando eles chegam em Berlim e são responsáveis diretos pela total derrota da Alemanha nazista, ou a confirmação dessa derrota, os soviéticos se colocam numa posição de destaque. Então, dentro dessas conferências, os soviéticos, de certa forma, mesmo tendo uma ideologia diferente daquela dos interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente, os soviéticos vão ser meio que tolerados devido a essa circunstância. Com isso, a União Soviética consegue construir uma linha de defesa, uma linha de proteção dos territórios que a própria União Soviética tinha ocupado durante o contra-ataque à Alemanha nazista. Então, a União Soviética consegue dominar quase que todo o leste europeu. E o Churchill, dentro dessas conferências, vai justamente apresentar isso que eu falei para vocês, essa questão do delimitar a Guerra Fria ainda no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Churchill fala da cortina de ferro que a União Soviética tinha feito no leste europeu, ou seja, uma divisão entre o leste europeu e a Europa Ocidental, que ainda tinha a presença do capitalismo. Para manter a Europa Ocidental capitalista, os Estados Unidos, logo, logo, eles vão estar colocando em prática alguns planos para manter esses países ilesos a uma influência da União Soviética. Mas, antes disso, a gente tem que salientar outro ponto dentro da Segunda Guerra Mundial, que é justamente o quê? Quando os Estados Unidos atacam o Japão, existem alguns motivos por trás desse ataque, como nós já sabemos. O quê? Primeiro, neutralizar qualquer tentativa do Japão que vinha tentando se manter vivo na guerra, ainda que com muitas dificuldades o Japão vinha tentando se manter. E para evitar uma guerra mais extensa, os Estados Unidos atacam as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Só que o detalhe aí é que eles também estão demonstrando força para a União Soviética, que vinha despontando ali com um certo protagonismo no final da Segunda Guerra Mundial e possivelmente podendo ter ali alguma influência sobre outras áreas no mundo afora. Então, existe esse interesse por trás desse ataque a Hiroshima e Nagasaki, que deve ser refletido também como uma certa insensibilidade com as vidas inocentes que viviam ali naquelas cidades, já que os Estados Unidos pensaram muito mais numa questão de interesses, de geopolítica, e não levaram em consideração 200 mil vidas que foram ceifadas com o ataque das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E o detalhe é que, além dessas 200 mil pessoas que morreram instantaneamente, tantas outras vidas foram afetadas diretamente ou indiretamente por causa dessas bombas. Obviamente, esses Estados Unidos, para manterem ali os países do lado do capitalismo, eles vão colocar planos de reestruturação. Eles vão reestruturar o Japão economicamente, vão tentar fazer ali uma meia-culpa, e, além disso, eles vão também, como eu já tinha adiantado um tempo atrás dentro desse vídeo, eles vão tentar reestruturar os países que foram atacados e que sofreram duros golpes durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, eles vão influenciar ali, através do Plano Macho, a reestruturação das economias, das estruturas da França, da Inglaterra e de outros países do eixo ocidental da Europa, incluindo uma parte da Alemanha. Bom, a Alemanha, após o final da Segunda Guerra Mundial, ela é dividida em áreas de influência, onde uma parte é dos ingleses, uma parte é dos franceses e outra parte é dos estadunidenses, além dos soviéticos do lado leste dessa Alemanha. Como Inglaterra e França não possuíam condições de manter ali uma influência, um domínio sobre a parte ocidental, os Estados Unidos acabam, de certa forma, exercendo essa influência sobre esses trechos que, teoricamente, seriam divididos para a Inglaterra e para a França. E aí nós temos a divisão, de um lado, a influência norte-americana no eixo ocidental e uma influência soviética no lado oriental da Alemanha. Na década de 50, nós vamos ter justamente uma parte da Alemanha ocidental chegando a uma região ocidental da Alemanha. A Alemanha, desculpa, uma região ocidental da cidade de Berlim. A cidade de Berlim, ela estava dentro do território da Alemanha no lado oriental, no lado sobre a influência soviética. Mas, com os avanços da influência capitalista, a influência dos Estados Unidos, no lado ocidental da cidade de Berlim, os soviéticos vão construir um muro para dividir a cidade de Berlim, para conter esses avanços. E aí nós temos a Berlim, a cidade de Berlim, uma cidade histórica, muito importante na história da humanidade, sendo dividida em dois lados, um lado capitalista e o outro lado soviético. Isso vai simbolizar a polarização do mundo. Então, um dos maiores símbolos da Guerra Fria é justamente o muro de Berlim. Fiquem ligados nisso, porque isso é muito importante para a gente voltar mais à frente, certo? Bom, o que vai delimitar, de fato, o início da Segunda Guerra Mundial não vai ser as ações que acontecem no final da Segunda Guerra Mundial. Essas ações que eu expliquei até pouco tempo, essas ações só vão mostrar quais são as intenções dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, mas ainda existiam laços diplomáticos entre esses países, até porque, apesar da inimizade entre esses personagens, existiam ali interesses a serem colocados em discussão nessas conferências pós-Segunda Guerra Mundial. Então, só vai haver, de fato, um corte de relações diplomáticas a partir de 1947, quando os Estados Unidos já vão estar colocando em prática o Plano Macho, que eu citei para vocês. Além disso, eles vão estar colocando também em prática a Organização Militar da OTAN, eles vão formalizar a Organização Militar da OTAN, que é a Organização das Nações do Atlântico Norte, e ainda por cima, eles vão colocar em prática a criação de um serviço de inteligência secreta, que é justamente a CIA. Em contraponto a essas instituições, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que é um pacto de ajuda militar entre países socialistas, que vinham despontando pós-Segunda Guerra Mundial. Nós temos também a criação da Comic-Con, que é um plano de ajuda, de troca de produtos excedentes que tinham um valor para países socialistas, mas que não tinham a possibilidade de ter esses produtos. A União Soviética entrava com uma troca nesses países, uma forma de ajudar o crescimento desses países, com a Comic-Con. E, ainda por cima, a União Soviética vai criar a KGB. Tudo isso dentro desse período entre 1947 e 1951. A KGB, no caso, é uma agência de espionagem, uma agência que vai ser muito relatada em filmes, onde os agentes da KGB, de certa forma, durante uma determinada fase da Guerra Fria, vão ter muito sucesso, e, por isso, eles vão ser explorados como vilões em histórias, tanto de filmes hollywoodianos, quadrinhos e tudo mais. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos vão explorar diferentes meios de comunicação, mídia, cultura, para incutir a sua visão de mundo, trabalhar o seu lado como o lado de mocinho e o lado do seu oponente de rival. Quem vai conseguir ter mais sucesso de expandir essa, de certa forma, essa doutrinação ideológica através de filmes, vão ser os Estados Unidos, que vão conseguir espalhar mais a sua cultura através de filmes, HQs e tudo mais. A Guerra Fria, ela recebe o nome justamente pelo fato de não ter um enfrentamento direto dos Estados Unidos e da União Soviética sobre o território do seu adversário. Mas isso não significa que a guerra foi totalmente fria em outros locais. Enquanto acontecia o final da Segunda Guerra Mundial e durante toda a Guerra Fria, nós vamos ter a independência de diversos países na África e na Ásia que eram dominados por países como França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha. E esses países, pelo fato de estarem quebrados por causa da Segunda Guerra Mundial, vão facilitar o processo de luta desses povos que vinham, falando justamente da autodeterminação dos povos. Quem vai tentar sussurrar uma influência nos ouvidos desses países vão ser justamente os Estados Unidos, tentando puxar para o lado do capitalismo e a União Soviética, tentando puxar para o lado socialista. E, em virtude dessas disputas, nós vamos ter alguns locais onde nós vamos ter, de fato, guerras diretas. É o caso da Guerra do Vietnã e também a Guerra das Coreias. Esses são os dois principais exemplos de que a Guerra Fria não foi totalmente fria. Houve disputa militar também. Então, a Guerra Fria é marcada por uma disputa ideológica de quem é mais forte e quem é melhor. tentando influenciar outros países. É uma disputa política também, tentando interferir nas políticas locais desses países, como nós podemos colocar, por exemplo, os Estados Unidos influenciando na implementação de ditaduras militares na América Latina durante as décadas de 60 e 70, justamente para impedir os avanços de circulação de ideias de esquerda nesses países. Nós temos também a disputa militar, que é o caso da Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias. Então, a Guerra Fria vai acontecer entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas a Guerra Fria vai afetar o mundo como um todo, diretamente ou indiretamente, a partir desses pontos e esses exemplos que eu acabei de citar para vocês. Bom, indo mais adiante na Guerra Fria, nós temos o quê? Nós temos a crise dos mísseis, onde Cuba, através das bases nucleares que a União Soviética vai instalar, vai ameaçar os Estados Unidos de bombardeio nuclear e os Estados Unidos, por sua vez, pelo fato de terem também ogivas nucleares próximas à União Soviética, vão ameaçar a União Soviética. Então, existe ali a crise dos mísseis durante a década de 60, onde a solução vai ser justamente a desativação dessas ogivas nucleares combinadas entre os líderes da União Soviética e dos Estados Unidos, porque senão o mundo poderia rachar, acabar, enfim, poderia ser uma verdadeira catástrofe se esses dois países ativassem essas bombas nucleares, certo? Bom, além disso, nós temos a corrida espacial, que é um exemplo dessa disputa de quem é o melhor, através da tecnologia. A União Soviética consegue lançar o primeiro ser vivo, através da cachorra laica, depois o primeiro humano no espaço, mas os Estados Unidos conseguem lançar o primeiro ser humano para pisar na Lua no comecinho da década de 70. Então, essa corrida espacial também vai levar ali o homem ao espaço, né? Essa, melhor dizendo, a Guerra Fria vai levar justamente o homem ao espaço, a ocupar esse local, justamente por essa disputa de quem tem mais tecnologia, quem é melhor e tudo mais. Só que a União Soviética, ela não vai conseguir manter a distribuição daquilo que ela mais pregava, que é a questão de saúde, de qualidade, educação de qualidade, na década de 70. Aliás, educação e saúde, eles ainda conseguiam promover durante a década de 70. O problema era justamente a circulação de alimentos, que começou a ficar um pouco precária na década de 70, o que vai gerar algumas insatisfações populares, que vão ser determinantes para uma postura diferente do último líder da União Soviética, que é o Gorbachev. Já na década de 80, onde o Gorbachev vai promover reformas que vão deixar empresas privadas a entrar em a União Soviética, e ainda por cima o Gorbachev vai promover uma reforma política que vai promover a liberdade de expressão. Dentro desse processo, conservadores do Partido Comunista Central, do Comitê Central, vão prender o Gorbachev, tentando reformar e tentando frear essas reformas que o Gorbachev tinha promovido. Moral da história, o que acontece na sequência é o seguinte, vai haver uma manifestação popular muito grande durante o ano de 1991, e nós temos justamente o Gorbachev sendo liberado por essas lideranças pressionadas, e o Gorbachev, voltando à liderança da União Soviética, ele declara o fim da União Soviética, promovendo a independência de diversos países no leste europeu, e tornando novamente a Rússia um país separado desses diversos países, e a Rússia vai se proclamar uma república. Essa república vai seguir uma linha mais liberal durante a década de 90, e assim o mundo sai daquele contexto de polarização entre um lado socialista e um lado capitalista. Obviamente, nós temos países socialistas ou países mais à esquerda, até os dias de hoje, muito influenciados pelas discussões que foram levantadas antes e durante a Guerra Fria. Então, nós temos um desenvolvimento tecnológico para toda a Guerra Fria. Nós temos a mudança na formação geopolítica do mundo, e também nós temos ainda a presença de países socialistas e comunistas na atualidade, ligados a acontecimentos que ocorreram durante a Guerra Fria. Certo? O detalhe é que em 1989 acontece a quebra, ou a queda do Muro de Berlim, que vai justamente simbolizar a reta final da Guerra Fria, porque acaba aquela divisão do mundo, pelo menos, a partir da ótica de quem vivia na Alemanha. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o vídeo. Um forte abraço e até a próxima, galera! Tchau, 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 tchau!